Estamos aqui na casa do Ruyter, de Los Angeles, vamos sabendo que enganaram essa bola. Como é a gente aqui? Aqui na pola da casa do Ruyter, que é uma pola. A curte é esse. Você acha como é que vai chegar todo o meu vivo, hein? Porque eu não te adigino que é. Vamos estar vendo essa bola aqui na pola da casa do Ruyter. Então ele é? É. O detalhe, você tem que ver a garagem do Ruyter. A gente tem aqui, ó. Esse carro não tem bom. A gente tem também. A gente caramba, né? Ele tem, né? O portáculo alto. Trem a outro patamar. Ferrado também do Ruyter. Vou fazer um review desse carro também. Vai ser bem legal. Vou mostrar no canal. Agora aí acompanha com a gente a gente o pau vai se tornar. Bora. Vou esperar o Tesla. This is Elon Musk. Olha, esse 30 mil aqui é da Tia da Live. Tia da Live. Tia da Live. Tia da Live. O que você pode fazer aqui? Tia da Live. Tia da Live. Ai, gente. Sou feia. Tia da Live. Tesla é dela. Ele vai passar, vai dar um presente a mim. Mas você tem que prestar no carro. Tia da Live ganha mais de 50 mil reais por mês aqui em Los Angeles. Tá de Tesla. Aqui no Brasil um carro dele tem que prestar quanto é um carro dele no Brasil? 3 mil reais. No Brasil não é só pra um. Chegamos aqui. Uma paradinha da Nike. Eu confesso que eu não senti diferença não, hein? Olha lá. 89 dólares. Não mudou muita coisa não. Acho que ainda tá caro. O Fernandinho, não mudou nada não. Continua caro. É. Continua caro. Baratinho demais, né? 40 dólares apenas. Tá barato demais. Ah, caô. Mostra um tênis aí. Não tem de 40 dólares, hein? Melhor tecnologia aqui, ó. De amortigimento. Esse aqui eu vou ter que levar também. Esse aqui é pra bolosco. Esse aqui do Baratinho é o mais de mil. Uh, mano. Desfalou, né? Eu duvido. E esse aqui tá me sendo de graça, ó. Olha que loucura. Deixa eu ver, mostra aí. João, todos os últimos 7,5 são que ninguém quer mais, tá ligado? Esse aqui, tipo assim, olha os descontos malucos, tá ligado? Vai ter vários, irmão. Caindo de preço. E aí, tu tem que achar só o teu tamanho, tá ligado? Aí. Aí. São todos os 10, ó, o Jordan aqui. É. Vou levar um. Quanto que é esse Jordan aí? Ah, minha, desse aqui é uns 160 dólares. Tipo, quase, sei lá, 700, 800 pontos. Só que no Brasil, um tem esse aqui, mas outro não tem. Quando tem, é 1500, hoje. Tá ligado, não mudou muita coisa, não. Esse remédio aqui? Eu acho que não mudou nada, não. 60 dólares, sim, esse remédio. Esse aqui, você ia fazer a mão com a bunda quando você pegar esse aí. O que é que, mano? Tu tá ficando doido? Ó, já começando pra gastar dinheiro. Eu tinha achado os preços iguais ao Brasil, só que... Prada, frente, bando. O pai já lançou um sapatinho da Guja, botou foi no pé, ó. Ó. Aulí. O que eu matou, gente? Aulí. Tá sabendo legal. Ó, que merda. Mas sim, tá me gostando. Mudazinho legal. Alô, meio do hospital. Aulí. Ó, se ligando na passada do carro, ó. Jogador caro. Boa tarde, Neymar. Tive sem vergonha. É isso aí, acompanha com a gente aí. Deixa o seu comentário se você tá gostando. Se você não tá gostando também, escreva aí. É uma tal, uma merda isso aí. Mas é isso mesmo, bora lá. Tive sem vergonha.